Mas a questão do exílio dos filósofos é, eu acho que é uma verdade, isso aí todo filósofo busca assimilar, além da sua cultura natal, outras culturas estrangeiras, não só de outros lugares, mas de outras épocas, para você romper também aquilo que eu chamo o cronocentrismo, quer dizer, a carapaça do maldito nosso tempo, você ser um filho do seu tempo, todo mundo é filho do seu tempo, o sujeito que se joga no 15º andar de um prédio é o filho do seu tempo, vocês são de dúvida, qual é a vantagem disso aí? O negócio é esse filho de todos os tempos, você pegar, por exemplo, o caso de São Tomás de Aquino, bom, São Tomás de Aquino, ele nasceu lá no interior da Itália, foi para Paris, mas a obra dele reflete mais esse ambiente imediato, ou as obras de Aristóteles que foram produzidas em outro lugar 2 mil anos antes? É claro que a influência de Aristóteles foi muito maior, então, vamos dizer, o local geográfico, a cultura local não tem essa, em filosofia, pelo menos, não tem esse peso, essa importância, o que vai caracterizar os filósofos não é serem filhos do seu tempo, mas, de algum modo, serem pais dele, quer dizer, são forças geradoras que se sobrepõem ao seu tempo e criam novas formas que podem modelar as gerações seguintes, no sentido que já dizia o próprio Augusto Compton, que os vivos são sempre dominados por filósofos mortos, eu não conheço nenhuma ideia original que tenha surgido no nosso tempo, que já não tenha sido enunciado, por exemplo, quando você estuda Aristóteles, você vê que, mas são milhares e milhares de temas que aparecem como se fossem novidades e já estavam lá em Aristóteles, o tempo todo a gente vê isso, então, é preciso o exílio geográfico e o exílio temporal, o exílio histórico também, sair da sua época, olhar as coisas com olhos de outras épocas, olhar com os olhos de Platão, de Aristóteles, de Lao Tzu, sei lá de quê, de Confúcio, né, por exemplo, eu acho lindíssimo esse trabalho que faz, por exemplo, que fez o Peter Ibsoroquín com a sociologia, ele dizia, dizem que a sociologia é uma ciência nova, isso é uma mentira, você tem sociologia de primeiríssima ordem nas obras de Confúcio e assim por diante, né, e também o que faz o Ken Wilber na psicologia, ele diz a mesma coisa, é uma valela que a psicologia é uma ciência nova, eu vou usar aqui obras de psicologia de dois, três mil anos atrás, produzidas em várias civilizações e mostrar a unidade por trás de tudo isso. Então, este tipo de universalismo é uma coisa que para a formação de um filósofo é absolutamente essencial. O brasileiro tem muito pouca tradição cultural pelas costas e ele tem um complexo de inferioridades até justificado. Por isso mesmo, ele se abre facilmente a todas as empresas estrangeiras. E o estrangeiro é o contrário. Quanto mais rica e desenvolvida é uma cultura, isso é um fenômeno paradoxal, parece, mas, na verdade, me explicaram, quanto mais rica e complexa é uma cultura, mais ela tende a se fechar no provincianismo. Porque ela tem todos os elementos ali que o presidente pode passar a vida inteira se alimentando só daquela cultura e não vai sentir falta de nada. Isso aqui nos Estados Unidos é tão nítido, tão nítido, né? Você tem pessoas, aqui você encontra pessoas cultíssimas que nunca lembram uma linha fora da língua inglesa e que só conhecem aquilo que é traduzido no inglês. Não tem interesse, tá entendendo? Por quê? Porque aqui você tem. A indústria editorial aqui é uma coisa monstruosa, oceânica. Você pode passar o resto da vida se alimentando de produção americana e não vai acabar. Na França é a mesma coisa. Então, já na Itália não é bem assim, na Espanha não é bem assim. O espanhol se abriu muito à influência estrangeira graças ao Ortega e Gasset. O Ortega e Gasset, nos anos 20 e 30, abriu as janelas da Espanha, sobretudo para a cultura alemã. Ele tinha se formado ali em Marburg, que teve grandes professores alemães e ele chegou na Espanha e não só pela sua influência de professor, mas ele abriu uma editora. Você não pode esquecer, o pai dele era dono do maior jornal da Espanha, então ele tinha essa vocação da difusão. Então, o que o Ortega e Gasset introduziu em livro, não só na Espanha, mas no livro de todos os países que falam espanhóis, México, Argentina, etc., etc., foi uma coisa enorme. Então, você vê que o espanhol se abriu e isso fecundou a mente e fez surgir na Espanha filosofias muito originais, como a do Xavier Zubiri, Juliana Marias e outros. E o Brasil tem essa vantagem, nós estamos abertos a tudo. Então, onde poderia surgir no mundo um tipo como o Mário Ferreira dos Santos, que examina toda a filosofia universal, todinha, sem ser por lentes nacionais, e descobre um negócio que a gente poderia chamar uma unidade transcendente das filosofias. Ele diz, não, nós temos que formular uma metalinguagem que consiga expressar todas as verdades positivas adquiridas pela filosofia em todos os lugares e épocas, tudo uma vez. E ele faz isso. É um negócio extraordinário. Tanto que nós podemos dizer que a filosofia do Mário Ferreira não é a filosofia do Mário Ferreira, é a filosofia universal. Ele espremeu tudo e criou a metalinguagem para expressá-la. É uma coisa absolutamente fantástica. Isso não poderia ser feito em mais nenhum lugar do mundo. Só no Brasil. E por um sujeito que não tinha nenhum compromisso com a cultura oficial ambiente. Ele era um sujeito que tinha dinheiro, ele era dono de vários cinemas, o pai dele era cineasta, e ele vivia disso e não devia satisfação para ninguém. Então, ele pôde se abrir para todo mundo, ele não tinha satisfações a dar ao meio universitário, mas a gente não deu mesmo. Mas ele estava totalmente livre, e de uma curiosidade sem fim. Então, isso é uma coisa muito benéfica. Também eu pergunto, por que o Carpó escreveu a história da literatura ocidental? Só porque ele estava no Brasil. Se ele estivesse na Áustria, a própria ideia de escrever uma história universal da literatura seria um pouco deslocada em relação à função universitária. Eles teriam se especializado mais nisso, mas no Brasil, eles falavam, aqui precisamos fazer uma história geral, porque ninguém está sabendo de coisa nenhuma. E fez essa maravilha, que é a história da literatura ocidental, dando de 10 a 0, tudo quanto tem a Austrita, com o Alemão, o Francês, o Italiano, etc. Tem coisa que só pode acontecer no Brasil. Mas também, eu vejo muito, assim, no meu caso pessoal, eu sou sujeito de origem muito popular, eu sempre fui criado em bairros populares. Eu não tinha amigos cultos, aliás, raríssimamente tive. E quando eu comecei a estudar, para mim era uma coisa natural, eu tentar fundir a linguagem popular com a linguagem culta, igualzinha, sem abusar, claro, de termos de gíria, mas tentando obter ao máximo, na linguagem culta, a mesma naturalidade da linguagem popular. É uma coisa que foi feita também, no Rio de Janeiro, foi feita pelo Marcos Rebello. O Marcos Rebello, até hoje, você lê, é língua altamente elaborada, mas tem a mesma naturalidade, a mesma espontaneidade da língua popular. Só que eu fiz isso no domínio da ficção. E eu fiz no jornalismo e na filosofia. Também é uma coisa que é mais fácil acontecer no Brasil do que em qualquer outro lugar. Aqui nos Estados Unidos, por exemplo, se você quiser publicar um livro de filosofia, e o livro não estiver na linguagem com que os universitários estão acostumados, eles simplesmente não publicam. Mas quando a coisa parece muito esquisita, eles não sabem o que fazer. Você vê, quando chegou o Rosenstock-Curse aqui, eles não sabiam o que fazer. Até hoje o Rosenstock-Curse não tem a repercussão devida. Por quê? Porque ninguém sabia onde classificá-lo. Mas se cara é profissão de filosofia, de teologia, de sociologia, de ciência política, de literatura, de que raio de coisa? De história? Eles não sabiam. Então, aqui, a vida universitária é muito compartimentada. Você tem que agir de acordo com o canal do seu departamento. Então, o que dá para fazer dentro disso? Se dentro disso você conseguir fazer uma coisa boa, ótimo. Se não, você vai cair fora. Olha, eu fujo do meu intelectual americano. Eu tenho horror disso. Porque é o seguinte, o academismo americano produz grandes coisas, mas é sempre dentro daquele limitado. E, sem abertura para outras coisas, esse tem efeitos absolutamente catastróficos. Efeitos, inclusive, políticos, históricos, de grande embragadura. Por exemplo, aqui nos Estados Unidos você tinha um negócio chamado Sovietologia. Então, os caras que davam o sabonão soviético. E que eles formavam, então, o substrato de informações para o governo tomar suas decisões em cima. Porque há muita gente ali que também trabalhava para o serviço de inteligência e tinha uma certa interpenetração entre o meio universitário e o serviço de inteligência. E a norma era o seguinte, você encarar todo o fenômeno comunista como se fosse um braço da União Soviética. Então, tudo era visto pelo prisma do governo soviético. E o que escapasse disso, ele simplesmente não enxergava. Então, por exemplo, aqui nos Estados Unidos, você pegava um cara fazendo propaganda comunista, a primeira coisa que você ia verificar se ele era um agente soviético ou se era apenas um americano que tinha ideologia comunista. Se fosse esse último caso, eles não ligavam. Entendeu? Ué, quem fez a Revolução Cultural aqui foi o pessoal que não tinha nada a ver com o governo soviético, que era turma da Escola de Frankfurt. E eles nem perceberam o que estava acontecendo. Então, isto permitiu, vamos dizer, que a entrada das ideias que o pessoal estava discutindo demolisse a cultura americana, sem que o pessoal do serviço de inteligência e o sovietólogo notassem nada do que estava acontecendo. Por que isso acontecia? Porque a disciplina está definida academicamente. Aqui é para você lecionar isto. Se você começa a falar de outra coisa, nós temos que mudar você de departamento onde não se fala das coisas que nós estamos falando aqui. Eu digo, e se eu quiser falar das duas? Bom, então você vai falar da sua casa. Eu tenho horror nisso. Horror. Porque vocês viram o que aconteceu quando eu cheguei aqui? Comecei a fazer umas conferências e naturalmente falava muito da América Latina, por São Paulo, essa coisa toda. Daí chegou um pessoal de um site importantíssimo, um grande site de notícias americano, e ele me convida para ser o seu editor latino-americano. Eu falei, eu estou lascado, porque eles vão me vestir uma camiseta de especialista em América Latina e nunca mais eu posso abrir a boca sobre coisa nenhuma. É isso? E daí se eu quiser publicar um livro sobre filosofia e tal, eles não vão nem entender por que eu estou fazendo isso. Então eu fugi. E eu parei de dar conferência aqui, daí a Sérgio vai dizer, nos dois primeiros anos eu falei pra caramba aqui, eu tenho que confundir. Eu não quero mais conversa com isso, não, eu quero ficar no meu canto de livro. Para não ser medido e julgado dentro dessas categorias. Estou bem aqui com intelectuais independentes, como o Naikwitz. Jeffrey Naikwitz. Jeffrey Naikwitz é um gênio. É o maior analista político-americano. Só que ele não está em universidade nenhuma, ele é um cara totalmente independente. E nas universidades ninguém lê o livro dele, A Origem da Quarta Guerra Mundial, que é uma aura prima.